A cidade é passada pelo rio, como uma rua é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada. O rio ora lembrava a língua mansa de um cão, ora o ventre triste de um cão, ora o outro rio de acuoso pano sujo dos olhos de um cão. Aquele rio era como um cão sem plumas, nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água de cántaro, dos peixes de água, da brisa na água. Sabia dos caranguejos de lodo e ferrugem, sabia da lama como de uma mucosa. Devia saber dos povos, sabia seguramente da mulher febril que habita as ostras. Aquele rio jamais se abre aos peixes, ao brilho, à inquietação de faca que há nos peixes. Jamais se abre em peixes. Jamais serão 50 anos. Jamais serão 50 anos.